Valeu, valeu aí, irmão. Beleza? E aí? Fazendo um beijinho aí. Quer dar um salve pra galera? Dá um salve pra galera do vídeo. É, é do Rio de Janeiro. Um salve pra outros aí, ó. De BF. Bora. Vamos tentar pegar as mães ali no porto. Será que ele consegue? Tem um stand-up? Tem um longboard ali. Tem um stand-up, velho. É, vamos ver se a gente consegue desirmar lá. Passar bem na borda. É, lembra da outra vez? É. Hã? Bora? Bora. Pra dentro? Passando uma rapinha aí? É. Vamos lá. Valeu, Chicão. Valeu, Chicão. Tô ali, ó. Tô ali, ó. Qualquer coisa vai lá pra me dar uns toques lá. Valeu, valeu, irmão. Muito boa tarde, galera do canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez tô aqui numa experiência um pouco diferente. Primeiro ponto é que eu tô em Bahia Formosa. Cidade aqui no Rio Grande do Norte. Excelente pro surf. Paraíso muito bonito, muito bonito mesmo. Excelentes ondas. Vários fundos de pedra, fundo de areia. Diversidade de ondas. Só que o grande lance, a novidade do canal, é que eu tô com surfista aqui de 56 anos. Que, no caso, é meu pai. Seu Mauro. Vai pra água hoje. Já fez várias aulas comigo lá no Rio. Várias não, né? Mais cinco aulas no Rio. E desde a sua primeira onda, ele já fica em pé. Corta pro vídeo. Vou botar o vídeo da primeira onda dele. E desde esse dia aí, ele ficou fissuradão no surto. Chegou aqui, ele que teve vontade de surfar. Ele que quis entrar na água. E aproveitar que o dia tá pequeno, ó. Tem a maralinha aqui perfeita pra iniciantes. A gente vai pra água. Falaram que aqui é o Aikiki brasileiro. É a onda mais fácil do mundo pra aprender a surfar. Vamos ver se é verdade. Ele tá afobado ali, já tá ali na frente, tá com pressa. Tá mais fissurado que tudo. Calma aí, pai. Pera aí. Cuidado que tem umas pedras no fundo aí, ó. Pra se machucar, ó. O nome dessa praia aqui é Praia do Porto ou Picão. Tem esses dois nomes. E o sufista do dia, dá um depoimento aí, pai. Calma, calma. Tá muito raso, tá muito raso, pai. Calma aí, tá muito raso, sério. Desce aí. Dá um alô no vídeo aí, pai. Ok, galera. Vamos embora. Tipo aí. Meu irmão, ficar lá de fora, eu vou fazer as imagens de fora. Eu vou ficar aqui com a GoPro tentando auxiliar. Vambora. Ficar ali coladinho naquela piedra que é direita a Alambi, no sentido meio da praia. É. Ele é isso, cara. Pera aí. Deixa eu botar meu strap aqui, senão vai acabar dando ruim. Aqui é assim, ó. E aí, galera. Tamo junto, a UR, pô. Acho que a onda vem, ó. Ela bate ali na pedra, tá vendo? E ela quebra aqui indo pro meio da praia. Então a gente tem que esperar a vinha maior pra pegar a espuma, fazer a espuma e depois seguir, beleza? Acho que vai dar bom. Tá se indo bem, a presta está estável. Tá. É? Então vambora. Esperar a Célia lamber aqui nessa pedra. Que a gente vai pegar o Aikiki brasileiro. Senta na preste aí, pai. Mostra tudo que você aprendeu ao longo das nossas aulas. Que isso! Bravo! Bora, vamos esperar agora. Esperar a vinha grande. Bora. Fácil aí, sem molhar o cabelo. Foi embora já. Mole, mole. Vai indo, vai indo. Rela, rela, rela. Bora, bora. Vim deixar a presta aqui que tá muito rara. Tá difícil de ficar empurrando ele. Mas 100% de aproveitamento, Mauro. Empurrei duas zonas e põe em pé nas duas. Te falar, com 56 anos, um pouquinho acima do peso, meu pai tem facilidade no surf, cara. Desde o primeiro dia, ele conseguiu pegar as ondas. Tá indo super bem. Aqui é um pico de direita, né? Tentei um pouco de tendência aí pra esquerda, por conta do pé da frente dele. Ele balancei o peso um pouco mais pra esquerda. Só falei pra ele corrigir um pouco, eu já consegui ir reto. Agora vamos ver se ele pega uma parede da onda mesmo, pra fazer um take irado. Vou ficar aqui mais embaixo. Vou botar ali pra remar um pouco sozinho, pra ganhar essa independência dele. Ele quer mesmo evoluir no surf. Ele quer virar um surfista de verdade. Quer ficar independente. Então vamos ali, ó. Já tá sentado me esperando. Falei pra ele aguardar um pouco ali. Vamos que vamos. surfando com meu pai em BF. Quem diria. Boca pra frente aí. É... então vai botar o meu pé pra frente. É, mas se botar muito vai um de carro, entendeu? Tem que me alas Dion's com teu corpo. Aos poucos. Vai virando aqui. 에는? É que nem... Virar o volante de carro. O东 otherwise... Música Aí, onda da vida! Música Desviou do stand up? Vem pra esquerda ou pra direita? Pô, aí Fala aí, eu tava pensando na frente Vem tomar a parede da onda Como é que você viu? Pegando a parede da onda mesmo É, eu entrei na onda Entendeu? Eu tava sentindo um pouco pra cá Aí eu virei pra direita e entrei na onda É, pô, vai Entendeu? Um dia eu vi, pô Mó onda boa, filmei Pra ser meu irmão ter filmado lá da areia Bora, nova geração! Música Música É, tropa! E tá na fissura que agora sou eu Que eu já tô empurrando meu pai E eu vou ficar empurrando isso também É Pô, pai! Vou embora, hein! Caraca! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Ah, ele foi malueno na somagem! Falei, como é que está acontecendo? Valeu, valeu, filhão! Valeu, pai! Vem para a direita! Vem para a direita! Pagodinho! Está lá o polêmico embora! Caraca! Ô, vai! Vem embora aí! Vem embora! Vem embora! Olha, que brasileiro! Não tem jeito! Olha essa marinha! Boa, boa! Vem embora! Vem embora! Vem embora! Tudo amarradão, velho! Que irado! Vem embora! Vem embora! Vai, vai, vai! Vem embora! Vem embora! Vem embora! Sobe, 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 sobe! Vamos, vamos! Isso, vai indo, vai indo! Vai mais frente, doido! Vai! Vai na frente, vai na frente, vai indo pra frente! Isso, isso! Lindo, lindo, pai! Lindo, lindo demais! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Ai, calma aí, calma aí! Ó, agora, emocionou! Agora já era, o tropa nem guiça, filho! Saí só soltando a âncora! Chegamos ao fim de mais uma sessão! Dessa vez, com participação de mal do Brasil! Primeiro surf dele no canal, em Bahia Formosa, Praia do Porto! Com um fim de tarde desse! Bonito a beça! Me conta com meus filhos, pô! Só de bola! Não é que foi, mano, uma experiência! Sensacional, cara! Porra, a vida é muito boa, pô! Certinha! Pega sempre pro mesmo lugar! Porra, quem tinha água dá pra cima! Aí sim! Pessoas desse aí, ó! Show de bola! Aqui é o paraíso mesmo! Bahia Formosa é animal, galera! Então, pra vocês que falam, ficam perguntando se é velho pra começar! Quantos anos tem, pai? 5.6, rapaz! 5.6 turbo! Tá vendo? Não tem idade! Pra quem quer, não existe desculpa aí! Pegamos um longboard alugado! Mestre Chicó, aqui de Bahia Formosa! E vou mais lhe devolver, né? Agradecer ele pelo dia! Vamos lá, Guilherme! Deixa a presta aqui com o Chico! Chico, muito obrigado, cara! Deu certo, né? Deu mais do que certo, Chico! Aí! Valeu, monstro! Valeu, valeu, cara! Eu pensei que não ia mais... Não, pô! Conseguiu! Foi uma coisa que eu ia mais ver! Foi embora, é! Tô com mais 11 de 10 segundos aí! Valeu, Chico! Dá um salve aí pra galera do Rio aqui no vídeo, ó! Uhul! Valeu, galera do Rio! Se quiser... Bem-vindo aí, ABF! E se quiser ter aula de surf aqui em BF é com o Chico, né, Chico? Tô! Tô todo dia aqui! Dá aula no Pontal, dá aula aqui no Porto... Pontal, Porto, Mar Aberto, Ponte, Ponta do Morro... Todas as praias! Todas as praias! É isso, galera! Aqui é o Pico, aqui! Aqui é bom, né? Esse aqui é o Pico, é! Qualquer um consegue aqui! Nenhum aqui, qualquer um consegue! Não consegui aqui, não consegue mais em lugar nenhum! Verdade! Não, não é muito pequeno! Verdade! Aí, rapaz, aparece aí! Seus dois telhados! Vai dar depoimento, mãe? O que você achou o desempenho do meu pai? Fala rapidinho! Fala aí, rapaz, irmã, vai! Vai, mãe! Seu pai surfou em Bahia Formosa! Aqui, mãe! O que você achou disso? Fala pra galera! Fala pra galera! Muito legal! E quando você vai fazer essa aula de surf? Me aguardo! Que isso! Você vai nos próximos capítulos, então! Promete, né? Fala! Então, beleza! Valeu, galera! Obrigado a vocês que acompanharam até aqui! Até o próximo vídeo! Fala! Fila, rila! Fala! 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 Legenda Adriana Zanotto